Vigadora O paredão jogado O grave tá batendo O médio tá lutando O coleta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra e acelera Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, tra Oh, 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 oh Dá salinho pra mim Vigadora no comando Vai! Oh, 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 oh Paredão zangado O grave tá batendo Médio tá lutando O corneta tá doendo Eita zangado Tá querendo falar Já tá todo armado Tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Tra, 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 tra A vingadora vai no tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra O violino vai no tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra As que comandam vão no tra Tra, tra Acelerou Tra, 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 tra Meu paredão já tá no tra Tra, tra Vou ensinar assim Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra Minhas daulinhas vão no tra Oh, 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 oh Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, tra Eu vou acelerar Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, tra, tra Amor Sinta o sono do poder Pega a metralhadora